Oi, tudo bom? Sou Hitoshi Kawai, sou japonês e falo português um pouco. Eu comecei a passar as dicas de falar japonês. O primeiro vídeo que eu fiz, na verdade, eu que errei falar em português. Meu grande amigo Yamada, muito obrigado por me ensinar. Não é andar pelo carro, o correto é andar de carro. E alguém me deixou comentário também. Não escreveu diretamente, mas andar de carro. Ah, muito obrigado. Eu aprendi também. A primeira reação foi assim, que vergonha, nossa. Eu que não entendi nada de falar em português no primeiro lugar. Mas depois eu pensei, pode ser assim. Eu também vou aprender a falar português. Melhorar português. Então vamos aprender juntos. Agora eu me senti melhor para filmar este vídeo. Porque eu estava bem assim, nervoso pela pressão. Tipo, eu tinha que falar bem, corretamente. Esse tipo de ego, tem que ser perfeito. Tipo de pensamento que eu tinha. Na verdade, tem que jogar, né? Tem que esquecer. E eu só quero passar as informações que ajudam vocês. E eu acho muito importante para ter tipo de oportunidade para mim, né? para contribuir para a comunidade brasileira, né? E no mesmo tempo eu também aprendi a falar português. Eu encorajo você também ter tipo de oportunidade para usar japonês diariamente, né? É bom assim, se você puder filmar igual eu estou fazendo, né? Talvez, não precisa nem mostrar para alguém, né? Mas se você pega uma ideia que eu estou passando. E se você tenta compartilhar para as pessoas para ensinar, né? Mesmo que não tiver ninguém para assistir esse vídeo. Mas quando você tenta ensinar a alguém e filmar vídeo, já você vai treinar, praticar, né? Só aprender assistindo não é suficiente, né? Por isso eu encorajo você aplicar na sua vida e também passar para as outras pessoas, né? Compartilhar o que você aprendeu. Ok, dicas de hoje é sobre kawaii. Kawaii escreve kawaii, né? Dois i, né? Meu nome, meu sobrenome é kawaii, né? Não tem extra e extra. Significa encontro de rio, né? Se escreve em kanji. Então, totalmente, não tem nada a ver com kawaii de bonito ou bonita. Mas quando a pessoa escuta, né? Meu nome é kawaii, né? É fácil de lembrar, né? Mas tem totalmente significado diferente. Agora, a pessoa erra essa palavra de kawaii, né? Porque, em português, bonito ou bonita. Para usar qualquer coisa, né? E, assim, para o homem, se falar kawaii, né? Nossa, vai ficar muito esquisito. Se falar para as crianças, né? Dá sim, né? Mas, adultos, né? Homens, vai ser muito... Né? Outro sentido, né? Quando falar para os homens, os homens, né? Tem que usar kakoii, né? Kakoii, né? Não é kawaii. Esse também, eu ouvi falar muito, né? Entre os brasileiros. Do mesmo jeito, para quando falar, tipo, carro, né? Também, carro é igual o homem, né? Então, tem que falar kakoii kuruma, né? Mas, na verdade, às vezes existe kawaii kuruma também, né? É verdade. Na verdade, tem carro pequenininho e cor, tipo... Não sei... Um tipo, um tipo... As moças gostam, né? Talvez, às vezes, falem kawaii, né? Sim, existe. Mas, quando carro, tipo, chique, né? Tipo, não sei... Tipo, carro esporte ou carro luxuoso, né? É melhor usar kakoii, né? Kakoii kuruma, né? É... Tem que... Corrigir, né? Você não pode usar... Não pode falar do mesmo jeito que você falar em português. Agora, né? Mais uma coisa, né? Tem que tomar cuidado para... Colocar as palavras, né? O japonês sempre é o contrário, né? Precisa colocar kakoii primeiro e kuruma depois. Não é... Kuruma kakoii, né? É... 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 Se... Pelo contexto, o japonês vai entender, né? Mesmo que você fala... Ah... Ah... Kuruma kakoii, né? É... Daíjo... Saki... Como japonês... É... É... Se... É... Kakoii... Kawai... Onna noco... É... 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 Kakoii... Otoco noco... Kakoii... Hito... É... 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 Ok? Ojei... Sois... É... 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 最後まで... 見てくださって... ありがとうございました... また... 次の... ビデオで... 会いましょう... Tchau...